Olá pessoal, nesta segunda-feira, dia 12 de junho de 2017, às 19h, ao vivo, aqui do estúdio da TV Sertão da Paraíba, programa Cheque Mate. E nesta segunda-feira, teremos um programa diferente, um programa mais descontraído, afinal de contas, é Dia dos Namorados. E nós vamos trazer aqui para o programa um cara que é um sucesso em toda a região, inclusive uma das atrações no São João aqui de Cajazeiras. Isso mesmo! E ele mesmo vai fazer o convite para você. Escuta aí o convite e eu conto com a sua audiência. Fala, moçada! Aqui é o Flavinho Pisada Quente, segunda-feira, dia 12 de junho, eu vou estar no programa Cheque Mate, no estúdio da TV Sertão da Paraíba, todo mundo ligadinho. A partir das 19h, vai ter o Flavinho Pisada Quente aí, falando sobre sua trajetória de sucesso. E, é claro, a gente vai fazer aquele som ao vivo para você curtir aí, beleza? Combinado, dia 12, segunda-feira, Dia dos Namorados, Flavinho Pisada Quente aí no programa Cheque Mate. Estourou, Zé! Estourou, Zé!